MÚSICA MÚSICA Eu não gosto nada da história da prótese. Foi a prótese de mama que ela fez? Foi a prótese de mama. Há 10 anos, uma paciente sua fez a inclusão de prótese. E aí ela, na época, me contou que ela ia fazer a escondida da mãe dela. Porque a mãe dela tinha medo que acontecesse alguma coisa e tudo mais. Falou, você só me fala depois que você tiver feito, se você for fazer mesmo. E aí ela veio, passou em consulta contigo e organizou tudo pra fazer a cirurgia. E eu perguntei, mas como vai ser isso? Na época você parava aos sábados. Ela, simples, eu vou dizer pra ela que eu vou a um churrasco com os amigos num sítio, vou passar o dia fora. E assim ela fez. E aí ela chega à noite, abrindo o dia, e fala pra mãe, Ah, mãe, eu não fui a um sítio, eu não fui a um churrasco. Eu falei, mãe, onde você estava? Então, lembra que você me falou que tinha medo e tal? Então, ela abre a camisa e mostra. Que coisa faz. Que coisa faz. Lembra disso? Aí o irmão fez tatuagem, colocou piercing e ela colocou silicone escondido. Os pais viajaram, cada um fez uma coisa. Cada um fez uma coisa subversiva, né? Eu lembro que ela ainda me pediu um tamanho de prótese que ninguém percebesse. Que ninguém percebesse. Exatamente. Que a família não poderia notar que ela tinha colocado prótese. Exatamente. Não podendo direitinho. Exatamente. E aí eu acho que a gente podia, com todo esse material nesses anos todos, com várias histórias, assim, que tanto elas, algumas elas contam pra você e outras elas contam pra mim, né? A gente podia fazer um livro. Ia ter bastante história. Ia render bastante história. 15 anos de história. 15 anos de história. Tem várias. 15, nossa. Não tá 20. É, só com os. Eu tenho quase 16. Eu tenho muita história, viu? Nossa. Muita história. Ai, gente, olha como é que são as coisas. A gente perde a sala da gente, nem percebe, né? Sofreu uma invasão aqui. Roubaram minha sala. Eu tenho que saber tudo que ela tá fazendo. Ela tá fazendo direitinho. Eu tenho que saber tudo que ela tá fazendo.